Música Mesmo que o tempo diga não ao sentimento Mesmo que apague a impressão de um bom momento Tudo é mais forte, é brutal, sopro de euforia Renasce em mim a ilusão de te ver um dia Mesmo que o vento da distância apague as marcas Mesmo que o amor vá na poeira, despeço no ar Meu coração bate forte quando eu me lembro De seu calor, seu perfume, eu não esqueço Eu não esqueço não Música Mesmo que o tempo diga não ao sentimento Mesmo que apague a impressão de um bom momento Tudo é mais forte, é brutal, sopro de euforia Renasce em mim a ilusão de te ver um dia Renasce em mim a ilusão de te ver um bom momento Mesmo que o tempo diga não ao sentimento Renasce em mim a ilusão de te ver um bom momento Renasce em mim a ilusão de te ver um dia Renasce em mim a ilusão de te ver um dia Renasce em mim a ilusão de te ver um dia